Sabe o que é isso, né? Ocorrência policial. Coloca no ar, gente. Cadê o marinheiro? Apoie o marinheiro. Olha lá, Douglas! Meu Deus! Que isso, Douglas? Mas que marinheiro safado! Ele ficou me bulinando. Rapaz, você não percebeu o meu... Eu não vi, não. Você viu a manchete que tá ali? Cadê? Olha a manchete, ó. Vamos chegar aqui, ó. Marinheiro pra frente. Marinheiro pra frente. Camargão é pego de surpresa e diz... Não vi nada, mas eu não vi nada mesmo, não. Olha isso, marinheiro. Você ficou só de caralho. Ô, Bruna Maria. Bruna Maria vai comentar essa cena agora. Ô, Bruna, por favor, tafe, tampe os ouvidos do seu filho, que está em seu ventre, por gentileza, e... Não escuta, filho. E come... Não escuta, filho. É, comente, por gentileza. Mas, gente, ó, calma aí. Eu fiquei na dúvida, achando que, de repente, nosso amigo tava querendo aparecer, pegar carona ali, no close da Marisete. Vocês acharam que foi isso, não? Vocês acharam que ele tava tentando tirar uma casquinha de ciria ali? Mas será que alguém consegue tombar a Marisete? Ninguém pega o brilho da Marisete. Não, não, não. Não, eu não consigo tombar a Marisete. Por que ninguém tomba a Marisete? Não, né? O povo tá querendo ver de novo o marinheiro. Ó, marinheiro aí. Marinheiro com doga. Você vai procurar o marinheiro. Eu não... Ó, atenção, hein? Estamos à procura do marinheiro safadinho. Estamos à procura do marinheiro safadinho que bulinou o camargão. Ó, se você conhece esse marinheiro aí, coloca nosso WhatsApp aí, Samara. Agora, eu quero conhecer esse marinheiro safadinho que fez gracinho comigo, tá? Eu acho que ele é aquele uruguaio que deu entrevista ontem. Ele está investigando. Ele, será que ele já voltou pro país dele? Acabaram de avisar que é ele mesmo. Aqui, ó. Um, dois, três. Ó. Não me queime a cara, Douglas. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ô, marinheiro safadinho, quem conhece ele, fala com a gente aqui no WhatsApp, tá? Eu não vi de jeito nenhum mesmo essa sacanagem do marinheiro. Mas ele conseguiu uns 15 minutos de fama dele. Bem, nós mostramos o nosso marinheiro, vamos mostrar agora...